O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, esteve em Osasco, na Grande São Paulo. Eduardo Campos e Marina Silva, candidata a vice, inauguraram a primeira casa de Eduardo e Marina no estado de São Paulo. São assim chamadas as residências que as pessoas abrem para atividades de campanha. A estratégia foi usada por Marina na eleição de 2010. Segundo o PSB, mais de 370 pessoas no país já manifestaram interesse em participar do projeto de forma voluntária, sem receber qualquer remuneração. Eduardo Campos voltou a criticar o baixo crescimento econômico, a alta inflação e a subida recente da taxa básica de juros.